Então, pessoal, guardando aqui pela chácara, eu estou vendo aqui nas manuetas alguns caixas de banana. Essa banana é maçã. Aqui outro caixinho, esse fita. Muito bonito como manetou. Aqui é as nossas mandiocas. Essa mandioca é muito gostosa, cozinha muito bem. Ela é da amarela. Aqui mais um caixinho, banana, vários. Aqui tem outros. Vamos ver se eu consigo chegar lá para mostrar para vocês. Que coisa, gente. Como eu amo. Como eu amo a natureza, tudo que Deus nos pede. Aqui eu tenho o pé de palmito, conhecido como pupunha. Essa é a palmeira da pupunha, na qual se extrair o palmito. Estou esperando ela ficar mais adulta, soltar mais brotinhos. Quando ela estiver bem formada, vou preparar o palmito com ela. Aqui também temos uma lutinha de açaí. Essa está bem filhotinha ainda. E eles gostam de meia sombra, né, pessoal? Então, por isso, plantamos aqui no meio das mandiocas e dessas de manga que temos aqui. Bom, pessoal, é isso. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês do meu pedacinho de chão aqui, com o qual eu sou apaixonada. Mas, deixo o curso de áudio, deixo uma salinha, deixo de ir embora. E é isso, né, pessoal? O ano de estar sempre um presente de Deus, na verdade, é um presente de Deus, né? Não sei, pessoal. Até o próximo ano.